Boa tarde, sejam bem-vindos ao espaço de minha mostra folclórica que traz como tema a arte de crochetar com fios e sacolas plásticas. Sou Edilene Martins Magalhães, primeira prenda da 17ª região tradicionalista. Em busca de um trabalho que pudesse assistir o tema proposto, identifiquei-me com esse artesanato que é tão presente em minha região, mas que de certa forma necessitava ser resgatado e divulgado novamente através da sua matéria-prima tradicional e do reciclável. Antes mesmo do descobrimento do Brasil, já havia indícios do desenvolvimento da técnica do crochê. Não sabendo-se ao certo a sua origem, existindo diversas histórias e versões sobre essa técnica de entrelaçar fios. Entretanto, não há algo que comprove o quão antiga é a arte de crochetar. A origem mais provável do crochê vem da costura chinesa, considerada uma forma primitiva de bordado, que foi difundida no Oriente Médio e chegou em 1700 na Europa, mas só foi fortemente difundido em 1800. Os primeiros trabalhos conhecidos em crochê remontam ao fim da Idade Média, onde as religiosas ensinavam as técnicas às moças e famílias nobres. Com a evolução dessa prática manual, o crochê tornou-se passatempo predileto das damas da corte da Itália, da França e da Espanha. Externando isso, de acordo com as minhas pesquisas, digo que os primeiros trabalhos em crochê foram feitos com os dedos. Posteriormente, surgiram as agulhas, onde eles utilizavam as agulhas feitas de presas de animais, como também galhos de árvores, de arame e, por fim, as agulhas que utilizamos hoje em dia, que são feitas ou de alumínio ou de metal. Como vocês podem ver aqui, tendo diversas espessuras, da mais grossa até a mais fina. Como forma de substituir as rendas de bilo, o crochê se fortificou na sociedade e passou a ser feito de linhas de algodão, por ser um material mais barato e de rápida confecção. A primeira receita do crochê apareceu na revista holandesa Penelope, no ano de 1824. E foi durante a grande fome irlandesa que o crochê serviu como fonte de renda, onde as irmãs Ursulinas ensinaram as moças e as mulheres da época a arte de crochotar, tornando-se uma indústria caseira que sustentou diversas comunidades que foram devastadas pela guerra. A arte de crochotar é bem simples. Tudo se inicia com a correntinha, como vocês podem ver aqui. Depois, a gente escolhe o ponto a ser utilizado de acordo com a peça a ser confeccionada. O ponto baixo, aonde a gente não dá nenhuma laçada. O meio ponto alto, onde damos uma laçada e enterramos na correntinha realizando os pontos. O ponto alto, aonde a gente dá duas laçadas. E o ponto altíssimo, que são três laçadas. De acordo com as laçadas, vai se formando o desenho do ponto. Temos os arremates, principalmente feitos em correntinha, como na minha cidade, na minha região, se chama-se de nós, os nozinhos. Cada peça vai depender da linha e da agulha a ser utilizada. Se a gente utilizar uma linha fina, como a Mercê Crochê, que é considerada a linha mais fina, e uma agulha fina, a gente vai obter uma peça delicada. Como, por exemplo, as peças que imitam renda. Como vocês podem ver, elas se tornam bem finas e semelhantes às rendas. Mas se já utilizarmos uma linha mais grossa, como o barbante, e uma agulha grossa, temos uma peça mais resistente e mais firme, como os tapetes, as colchas, até mesmo os painéis. Na atualidade, a sustentabilidade das artesãs chegou no momento onde a técnica se fundiu com a preocupação de buscar na indústria uma maneira de diminuir os impactos ambientais e os custos. De acordo com a informação que as artesãs já tinham, de que o plástico, ele leva até 300 anos para se decompor completamente no meio ambiente. Então surgiu a ideia de utilizar como matéria-prima os fios de sacolas plásticas, pois era um material que a gente tem acesso durante todo o nosso dia. O plástico foi descoberto em 1870 por John Wright na maneira de substituir o uso do marfim que era utilizado na confecção de bolas de bilhar. O uso desse material já estava ameaçando a população de elefantes. Com a fortificação e a multiplicação do plástico na indústria, ele passou a substituir também os castos de tartaruga, as madeiras e outros materiais naturais. Os plásticos, então, eles são substâncias sintéticas, formadas a partir de matérias químicas básicas chamadas monômeros, que são resultados de união de grandes cadeias moleculares. E para a fabricação dessa sacola plástica, a gente obedece as seguintes etapas. Primeiro, ela passa por um processo de extrusão, depois ela é moldada e, por fim, colorida com anilina. A vantagem de fabricar sacolas plásticas é que uma peça com defeito, ela pode ser reaproveitada, passando por um processo de moagem e extrusada novamente com uma peça totalmente nova, sem nenhum defeito. E para utilizarmos o fio de sacolas plásticas, claro que a gente tem um procedimento a seguir. Primeiro, a gente pega uma sacola, corta as duas extremidades, tanto superior quanto inferior. Isso, vamos abrir ela, deixar ela toda aberta e dobrar completamente, deixando de dois a três dedos na extremidade superior. Depois, vamos cortar em tiras, como vocês podem ver aqui. Para facilitar, então, a gente abre todas as tiras e colocamos o nosso braço dentro da sacola. E iniciamos os cortes. O primeiro, a gente corta aqui. Depois, ligamos de uma extremidade das tiras até a outra no sentido diagonal, cortando toda ela até obter um fio interiço. Claro que a quantidade de sacolas a ser cortada vai depender da peça a ser confeccionada. Como vocês podem observar em minha amostra, podemos confeccionar desde tapetes, almofadas, porta-toalhas, porta-guadanapos, chapéus, alpargatas, sacolas para mercado, bolsas, variando da criatividade de cada artesã. Dentro de minhas pesquisas, entrevistei senhoras palmeirenses e de toda a região que abrange a 17ª, onde cada uma pode contribuir com o seu conhecimento da arte de crochetar. Cito uma senhora de Boa Vista das Missões, onde ela me contou que desde pequena ela tinha o convívio com o crochê, mas quando mais velha resolveu utilizar como matéria-prima a folha de bananeira, sendo também uma maneira diferente e de reciclar algum material. Já a senhora Jacinta Braganholo de Palmeiras das Missões, me contou que o artesanato sempre teve um papel principal na sua vida. Chegou num ponto onde ela resolveu fazer um curso que ela pudesse se profissionalizar, e principalmente em cursos de materiais recicláveis. Já a senhora da Alzira me contou que por muito tempo, como as irmãs Ursulinas, que o crochê serviu como renda, custeando os seus estudos. Realizei em minha cidade um ateliê com todas as artesãs, onde cada uma pôde contribuir com uma peça feita com sacolas plásticas que está mostrada aqui. Como por exemplo, esse jogo de dama, que foi feito todo com sacolas plásticas, até as flores que seriam as peças. Como vocês podem ver, espero que depois vocês possam tocar esse material, que ele é todo feito com sacolas plásticas, onde utilizamos de 150 a 200 sacolas plásticas. Percebemos uma diferença entre as sacolas plásticas brancas e transparentes, para as de maior pigmentação. Aonde as mais coloridas, elas se tornam mais resistentes e firmes, o qual dificulta a realização dos pontos. Por isso que, para facilitar, a gente usa a agulha mais grossa. Por ela ter um gancho maior, a gente consegue enganchar o fio da sacola plástica, porque ele já é mais grosso. Já as brancas e transparentes são mais maleáveis, fáceis de trabalhar. Dessa forma, eu espero que eu tenha contribuído para o tema da amostra, que tinha como objetivo principal resgatar, difundir e unir o artesanato local com o reciclável. Espero que tenham gostado do meu resgate e muito obrigada. Muito obrigada. E as lembrancinhas no final, isso? Isso. Tá bom, muito obrigada.